No Dia Internacional da Mulher, a EMATER apresentou uma pesquisa que mostra o perfil das mulheres que vivem no campo. A pesquisa, que teve início em novembro de 2021, foi realizada em 461 municípios do estado, envolvendo mais de 500 extensionistas que entrevistaram mais de 5 mil mulheres agricultoras e pecuaristas familiares assentadas da reforma agrária, indígenas, quilombolas e pescadoras, usuárias da política da assistência técnica e extensão rural e social. Trazer um olhar diferente para as mulheres. Nós que estamos lá no dia a dia das mulheres, já conhecemos um pouco da sua rotina, da sua vida, mas com essas perguntas que nós fizemos, tivemos muito mais noção das coisas que acontecem realmente lá na sua família, no seu fazer, no seu agir e também de suas relações de família, na comunidade onde vivem e também na sociedade. Então, nós conseguimos, eu acredito, ter muitos elementos para pensar também em ações que a gente possa dar conta de atender essas necessidades que elas demonstraram através da pesquisa. Teremos vários elementos para serem trabalhados, muitas coisas que a gente às vezes acha que já vem trazendo para essas mulheres e quando tu olha para o resultado da pesquisa, tu vê que tem muitas coisas ainda que a gente pode fazer e pode dar mais apoio para essas mulheres. E quando a gente olha as questões de violência, que nós também às vezes ficamos um pouco inseguros para trabalhar essas questões porque são questões delicadas e nós vemos que elas realmente precisam desse apoio e que a gente tem que estar ali ao lado e dando o acompanhamento e auxílio para resolver esses problemas. Ainda é muito mais ampla a diferença entre homens e mulheres, sabe? A gente tem pesquisas que mostram que as mulheres trabalham o dobro em casa do que os homens e o que a gente viu nessa pesquisa é que é infinitamente mais, né? Além de toda a participação que elas têm na tomada de decisão, né? Além de todo o envolvimento que elas têm com as decisões das rendas e tudo mais, né? Elas têm toda essa percepção de que elas contribuem com mais da metade da renda e às vezes não têm a autonomia financeira para decidir algumas coisas e certamente não têm a autonomia de mobilidade que a gente viu, né? Com o número de mulheres que têm carteira de motorista ou que dirige de fato, né? A agricultora Adriane, de bom princípio, foi uma das participantes da pesquisa. Eu fui procurada pela equipe da Imater para responder um questionário e fiquei muito feliz em poder dar a minha opinião e contribuir com esse trabalho tão importante que é dar voz e espaço para a mulher que exerce um trabalho muito importante tanto na família quanto nos trabalhos externos. E eu queria agradecer muito o pessoal da Imater que sempre nos dá o suporte, nos acompanha aqui na propriedade e dar os parabéns para as mulheres que lutam por um futuro melhor e não se deixa bater pelas dificuldades do dia a dia.